A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 11 versículos 27 a 33 Naquele tempo Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém Enquanto Jesus estava andando no templo os sumos sacerdotes Os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta Se me responder-des eu vos direi com que autoridade faço isso? O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me Eles discutiam entre si se respondermos que vinha do céu Ele vai dizer Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão porque todos de fato Tinham João na qualidade de profeta Então eles responderam a Jesus não sabemos Jesus disse Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas Caríssimo irmão, caríssima irmã Não é segredo para ninguém Que nós vivemos no mundo e também de forma especial em nosso país Uma grande crise de autoridade Os diversos poderes Não sabem como reorganizar o próprio papel dentro da sociedade Também na família Ou nas organizações humanas em geral Não se sabe o que significa E como praticar essa dimensão tão importante Quanto é a autoridade Diante de Jesus aqueles homens chegam com perguntas provocantes Para que ele diga de onde vem a sua autoridade E a autoridade para ser verdadeira Só pode vir de dentro Por isso nosso senhor se recusa a responder Antes ele tinha feito a purificação do templo Daí a pergunta que ele é feita E nessa purificação do templo Ele se mostra como aquele que tem autoridade Não façais da casa do meu pai Um covil de ladrões Querido irmão, querida irmã Não dá para, usando uma expressão popular Ganhar o jogo da vida no grito Quem fala mais alto Quem impõe mais O silêncio, a serenidade, a paz, o equilíbrio Tudo isso revela muito mais autoridade Do que a gritaria Do que a agressão que tantas vezes Toma conta de nossa sociedade Quantas vezes encontramos grupos antagônicos Que brigam para lá e para cá E querem, volto a dizer Ganhar o jogo da vida no grito Quando aquele que trabalha com serenidade No seu dia a dia Com paz, com serenidade Constrói muito mais do que as pessoas Que fazem muito barulho E essa pessoa tem autoridade A autoridade da vida A autoridade da vivência Que coloca em prática E que tem um sentido profundo Para a existência das pessoas E para os grupos sociais A palavra de vida é eterna A他们 de vida é e-mãe A timeline de vida é e-mãe Aippe-a A abriga A abriga A abriga